Tô de volta aqui com o seu TV fama do The Walking Dead, as melhores fofocas e notícias bombásticas Tô brincando, mas é atualização, atualização é feriado hoje, pelo menos no dia que eu tô gravando Mas tem atualização muito louca, é sério, saiu assim, depois de muito tempo, saiu assim tudo sobre uma gravação Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô muito bem, eu tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, finalmente, agora é concreto, oficial, original, perfeito Um vídeo atualizando sobre as gravações de The Walking Dead The Walking Dead, não fala The Walking Dead The Walking Dead, é sim E no caso hoje, depois de muito tempo, a gente esperando vazar alguma gravação, vazar alguma coisa Vazou tudo sobre essa gravação que teve ontem Tem imagem, tem vídeo, tem todos os atores que participaram, tem o que aconteceu na cena, é muita coisa E antes de tudo, antes de eu passar tudo aqui pra vocês, eu queria pedir que você clicasse no like Que vai me ajudar demais na divulgação, é muito importante Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de futebol passado aqui Que é vídeo quase todo dia, eu tô trazendo muito vídeo diferente Manda ideia de vídeo aí também, de coisa diferente E é isso aí, vamos começar com isso aqui, porque tem muita informação pra dar Primeiramente, antes de eu falar efetivamente dessas gravações Tem uma informação importante que eu vi muita gente me cobrando sobre elas E a informação é sobre a Lauren Cohan A atriz que faz, a Maggie fez, não sei, no The Walking Dead A Lauren Cohan, pra você que não sabe, ela tá com um contrato desde o início do ano Pra série Whiskey Cavalier, que é uma série da ABC E ela é nada mais, nada menos que a protagonista da série E tava muita gente especulando o que ia acontecer com ela no The Walking Dead Já que ela fechou esse contrato, ela ia sair Como é que ia ser as gravações e tudo mais E temos informações que atualizam sobre isso E a atualização é basicamente que ela já parou de gravar The Walking Dead Não sei se é definitivamente, não sei se é por um curto período de tempo Mas a gente tem essa imagem que tá aparecendo na tela pra vocês E a própria Lauren Cohan postou no Instagram dela Lá com o roteiro do episódio 102 Já todo mundo sabe que em séries, assim, eles sempre colocam o primeiro número referente à temporada E o último número ali referente ao episódio Então o episódio 102 seria o segundo episódio já Ela já começou a gravar até alguns dias, então E ela postando isso gerou umas conversas aí nos meios do The Walking Dead, muita coisa Mostrando mesmo que ela não tá gravando The Walking Dead mais E tem muito tempo mesmo Que ela não aparece em nenhuma gravação Tem muito tempo já que ela sumiu Aí você vai me perguntar, é claro, qual que é o destino da Meg Eu não tenho como te informar É uma coisa assim que tá em aberto Se sabe mais do que vai acontecer com o Rick e do que vai acontecer com a Meg Você coloca nos comentários o que você acha que aconteceu E vamos pra notícia principal desse vídeo, a informação mais louca Não sei se você lembra, você que acompanha aqui Mas num dos últimos vídeos que eu falei sobre gravações aqui Eu vinha falando sobre um local que eles estavam preparando em Hugginsville Que é lá perto de Senóia, tudo no sul da Georgia lá E esse local tava sendo preparado desde a semana passada até que chegou o dia das gravações que foram ontem E essas gravações saíram muita coisa E primeiramente vamos começar pelas confirmações de atores que a gente tem aqui Até agora, né? Pode ser que apareça mais, mas confirmação mesmo a gente tem essa Eles são dos principais Carol, Ezequiel e Jerry E além disso temos uma parte grande ali de figurantes O cast, alguns walkers, né? Pessoas pra interpretar zumbis Temos ali também alguns personagens meio que secundários ali do reino também E o que eu posso adiantar aqui é que finalmente a gente conseguiu uma imagem De face assim da Carol Mostrando tudo que mudou no rosto dela E principalmente no cabelo Depois desse salto temporal de 6 anos aí que vai ter Mas primeiramente vamos falar da movimentação no local O local é esse que tá aparecendo pra vocês Eu já tinha mostrado aqui algumas vezes E no início do dia o set ali já tava praticamente pronto, né? Os envelhecimentos, os matos ali que eles tinham jogado Já tava tudo preparado Eles colocaram carros velhos também Como eles sempre colocam Tem esse carro aí que tá aparecendo na tela Esse carro em específico Teve uma pessoa que conseguiu gravar um vídeo ali Mostrando ali por dentro Como é que é e tal Em detalhes Foi coisa rápida mesmo Mas logo em seguida já saiu um vídeo melhor Mais detalhado Mostrando ali a preparação da produção No local ali mesmo Onde ia acontecer tudo O principal Em frente ali o City Hall, né? Que é a prefeitura da cidade Tchau, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Você pode ver que tava ficando muito bem ambientado já, tudo muito interessante Isso é só o começo das gravações, esse vídeo aqui tá empolgante, é assim que eu gosto Logo em seguida já começou a primeira movimentação de produção As primeiras imagens meio que distantes ali começaram a sair E o pessoal começou a entender o que que tava acontecendo e os personagens A primeira imagem foi essa que tá aparecendo pra vocês Você pode ver nessa imagem a gente tem a movimentação de alguns personagens E nela já dá pra gente ver ali tanto o Jerry como a Carol juntos A Carol ali de cabelo grande e tal Mas essa imagem assim como aquela outra que tinha saído da Carol ainda levanta dúvida Porque não tá mostrando o rosto dela Além disso também depois temos essa outra imagem de uma movimentação muito grande ali Acho que de figurantes, pessoas que vão ser walkers Eles estavam terminando de maquiar e ajustar o pessoal pra cena E o mais louco disso tudo é que a gente tem as gravações dessa cena assim também É um negócio assim fora do comum que fazia tempo que a gente não via Você pode ver a imagem, a imagem tá sem áudio mesmo Porque é porque a pessoa não colocou com áudio Mas a câmera ali já tinha começado, tinha dado ação O pessoal ali saindo tem o Jerry ali na frente andando né Aí ali o Ezequiel e a Carol encontram com ele mais alguém O pessoal ali fica reunido, acho que isso aí deve ser uma paradinha nesse momento E ali eles estão parados né, estão esperando acontecer alguma coisa Basicamente dá e acaba isso Foi uma cena bem rápida que não revelou muita coisa? Foi Isso é até bom, já era a nossa expectativa né Mas calma que não acabou ainda Os vazamentos dessas gravações foi igual aqueles que tiveram lá em Atlanta aquela vez Foi cada vez mais intenso, cada vez mais próximo E cada vez o pessoal foi conseguindo mais coisa Além dessas imagens e vídeos que eu mostrei também Tiveram outras imagens de fãs mais detalhadas mostrando mais coisas das gravações Estão aparecendo aí pra vocês Tem essa imagem aí do carrinho da produção aí Já dá pra ver um pedaço do Ezequiel Além disso tem essa outra imagem também da movimentação É muita imagem, é muita coisa Aí temos essas imagens de Instagram né Também de stories, como essa aí de fã que ele colocou lá Tem ali o Ezequiel ali de costas E o pessoal trabalhando ali de fundo Tem essa outra aí também que dá pra identificar A Dayane, lembrei o nome da menina Uma das personagens secundárias que apareceu A Dayane, tem o Jerry e tem o Ezequiel ali também Eles estavam movimentando, não estavam gravando nada nesse momento Aí o que que acontece? E logo em seguida dessas gravações Tivemos um registro de movimentação ali da produção Pra um local próximo também em Hugginsville Tem essa imagem aí do pessoal no ônibus né Principalmente os figurantes É claro que os atores eles vão de fãs Mas aí tivemos duas imagens da gravação nesse local Que mostram já a Carol mais de perto E a Eligia começou a dar aquele formato Tem essa aí, você pode ver que ela tá bem aí no meio Tem o Ezequiel e a Carol aparecendo ali Além de alguns outros figurantes E essa outra também da mesma cena Só foram dois frames diferentes Mas dá pra ver já a Carol bem detalhada Que ela tá com alguma coisa nas costas Que agora vocês vão descobrir o que que é É empolgante, mas eu quero mais Eu quero mais Eu quero ver a cara da Carol Porque eu só tô vendo silhueta Eu quero ver a cara dela Você quer ver a cara da Carol? Você quer ver? Então toma a cara da Carol pra você Sim, temos a primeira imagem do rosto Oficialzona aí, mostrando tudo em detalhes Da nova face da Carol né Desses personagens aí pós os 6 anos de salto temporal E você pode ver aí realmente Que o que muita gente desmentia Que não era a Carol Que era outra personagem O povo tá louco Na verdade é a Carol sim Você tá vendo aí de vários ângulos De imagens bem próximas de perto E o que eu tava falando Que ela tá usando nas costas Como você pode ver nessa imagem aí Dela junto com o Ezequiel né Ela tá usando um arco agora Arco e flecha Sim Pra você ver aquele negócio Da renovação do The Walking Dead Dos usos das coisas mais naturais ali Coisa manufaturada né Já dá pra gente ver nisso aí Que eles não tão usando armas Eles estão usando formas mais silenciosas aí Como a Carol usando um arco Sim, agora ela é o Daryl mulher E pelo que eu vi Teve um monte de gente associando A personagem de Vikings Personagem de Game of Thrones Personagem de um monte de coisa Associando a nova Carol E enquanto eu fui falando Vocês viram um tanto de imagens Que foram passando É porque foi muita coisa mesmo E mesmo eu sabendo Que não existe possibilidade De ninguém questionar mais se é a Carol Eu sei que tem alguém que pode Pra evitar O próprio pessoal do The Spoiling Dead Postou isso Falou se alguém ainda tiver em dúvida Tome essa imagem pra vocês E essa imagem é uma imagem oficial Que mostra ali as cadeiras ali De direção ali De produção Dos principais atores Personagens que estavam gravando E tem ali Cass Que é o pessoal do Cass Jerry, Ezequiel e Carol Então se você não acha Que a Carol Você está usando droga Eu não sei Eu já mostrei a cara Falta só tirar uma foto Dentro do olho dela ali agora Mas além dessas imagens Você pensa que acabou Não acabou É muita imagem Eu acho que deve ser um dos vídeos Com mais imagem que eu já fiz O negócio é o seguinte Tivemos também algumas imagens Mais em alta qualidade Creio eu que tiradas de câmeras Mais profissionais Está aparecendo a primeira aí pra vocês E essa é mais detalhada aí Da horda de zumbis Já que apareceu lá Bem interessante já Uma imagem bem boa Bem definida assim Gostei muito Está de parabéns o fotógrafo Tem essa outra imagem Da própria horda de zumbis ali Preparando E essa outra imagem Do momento ali da gravação Que tem alguns três figurantes ali Pessoal ali agregado E tem um Jerry ali de fundo Mas está bem detalhada essa imagem E pra fechar as gravações Aparentemente depois disso tudo Essas cenas aí na porta Desse lugar E tudo mais A Carol e o Ezequiel Saíram naquela carroça clássica Nova da nona temporada Uma delas Andando lá pela cidade Eu não sei como que foi essa cena Mas está aparecendo aí Algumas imagens Do momento que eles estavam gravando Junto com o pessoal Andando ali em volta E tem também vídeo Você acha que acabou o vídeo? Tem esse vídeo aí Coloca na tela Parecia que eles estavam brincando No parquinho De andar de carroça Estava mó gracinha essa cena E basicamente foi isso Muita imagem Muita coisa Só isso já veio Eu queria mais Você está me zoando Você falando só isso Tanto de imagem que saiu aqui Deve ter sido umas 20 ou 30 Agora os vídeos Mas brincadeiras à parte A gente não estava tendo nada A gente estava na seca Total de imagem De gravação E saiu um monte aqui Para dar aquela alimentada Sem vontade Porque agora falta um mês Exato para voltar O The Walking Dead Logo no dia de hoje Que eu estou gravando esse vídeo Então eu queria pedir Que você clicasse aí no like Que vai me ajudar demais Na divulgação desse vídeo Não custa nada você clicar Se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo Que for postado aqui Aqui é vídeo quase todo dia Muita informação Muito vídeo diferente Muita coisa que eu estou trazendo aqui Segue a gente nas redes sociais Estão todas aí embaixo na descrição E é isso aí Um abraço Fui!